Bom dia minha gente, iniciando o Correio Manhã desta quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos. A gente já abre o programa desta quarta-feira com informações de uma operação que está acontecendo agora aqui na Grande João Pessoa. É a Operação Desmanche, que investiga uma organização criminosa especializada em roubo e desmanche de veículos. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Carlos Daniel, que está no Distrito Mecânico aqui em João Pessoa, em um dos pontos da operação. Vem pra cá, me acompanha. Bom dia meu querido Carlos Daniel. Oi João Pessoa, bom dia pra você e pra toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Manhã. Pois é, a operação acontece nesse exato momento, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A operação deflagrada pela Polícia Civil. Operação Desmanche, que tem o foco de desarticular uma organização criminosa em atuação há pelo menos dois anos aqui na Paraíba. E que, segundo as investigações, já movimentou mais de 36 milhões de reais. Isso com carros roubados e também o desmanche de veículos. Nesta operação, Operação Desmanche, 31 mandados judiciais foram expedidos aí pela Justiça daqui de João Pessoa, sendo 13 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão. Participam da Operação Desmanche mais de 60 policiais, além de equipes do IPC, que acontece aí justamente a perícia nos veículos, e também equipes da Receita Estadual participam da operação neste exato momento. Você acompanha aí nas imagens uma movimentação dos agentes da Polícia Civil. Há ali cerca de três viaturas e também um caminhão reboque da Polícia Civil, porque os agentes, eles estão neste momento em uma oficina, uma espécie de oficina. A gente não tem ainda a informação oficial se é, de fato, uma oficina legalizada ou se é apenas um terreno baldio onde funciona o desmanche desses veículos aqui no Distrito Mecânico em João Pessoa. O fato é que os policiais da Polícia Civil estão, neste momento, dentro deste terreno, averiguando, analisando toda a área. Eles também usam, Jomar, equipamentos como drone, para conseguir ter uma visão aérea de todo o Distrito Mecânico. A informação que nós temos também é que essa operação, a operação desmanche da Polícia Civil, ela também acontece em vários outros bairros da capital paraibana. Então, agora há pouquinho, nós acompanhamos justamente quando esse caminhão reboque da Polícia Civil chegou aqui no local. Nós sabemos se os agentes vão remover algum veículo ou se eles vão levar alguns equipamentos desta oficina. Quem conhece João Pessoa sabe que essa região aqui do Distrito Mecânico, ela concentra muitas oficinas, muitos centros automotivos especializados em serviços, em reparos de carros, de veículos, enfim. Mas a criminalidade, os criminosos também se aproveitam desse espaço, de alguns terrenos, de algumas oficinas, para fazer exatamente o desmanche de veículos. Produtos que, em muitos casos, vêm aí partindo de roubos, que acontecem tanto aqui em João Pessoa, quanto também em outras regiões da grande João Pessoa. Então, a Polícia Civil desarticula essa operação nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, justamente com foco em combater essa ação criminosa. A gente percebe também na imagem aí da viatura da Polícia Civil, você percebe que, eu vou chamar de do forro da viatura ali, aquela parte de trás da viatura, onde são colocados os presos, ela está aberta. Agora há pouquinho, nós percebemos, João Mar, que os agentes, os policiais da Polícia Civil, eles prenderam uma pessoa. Então, já há uma pessoa aqui, neste ponto do Distrito Mecânico, já há uma pessoa, já há um preso aí dentro da viatura. Mesmo assim, os policiais, eles seguem uma movimentação dentro ali da oficina. Há muitos policiais, há também um drone vasculhando aqui a área, dando esse apoio aos agentes da Polícia Civil. A gente está um pouquinho distante, cerca aqui de 100 metros de distância de onde está acontecendo a operação, porque essa foi uma orientação dada pelo próprio delegado. Ele pediu para que a imprensa se afastasse um pouquinho, porque a operação, ela acontece nesse momento. Então, há muitos policiais trabalhando ali no momento, nessa operação. Você vê ali que eles ficam de prontidão, ali em frente a essa espécie de galpão, essa oficina. Então, a operação, ela acontece nesse momento. E, como eu disse, também há a presença de peritos do IPC. Há peritos, nesse momento, fazendo a perícia em alguns veículos, em alguns carros, dentro deste galpão aqui do Distrito Mecânico. Então, nós estamos acompanhando essa movimentação. A operação, ela acontece em vários bairros de João Pessoa, em Santa Rita também, em outras regiões, em outras cidades da região metropolitana daqui de João Pessoa. Então, daqui a pouquinho, Jomar, eu posso voltar com mais informações, mais detalhes sobre essa operação desencadeada, já nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Eu volto contigo. Ok. Obrigado, Carlos Daniel, pelas informações. Está aí para você, imagens ao vivo, em tempo real, neste momento, nesta operação desmancha aí, deflagrada na manhã. Aliás, na madrugada desta quarta-feira, pela Polícia Civil também, né, com a colaboração aí de agentes do Fisco Estadual. É importante esse tipo de operação que a desmotiva, né, e combate aí, claro, tanto o furto e roubo de veículos, como também, em especial, o comércio de peças oriundas de veículos e carros roubados e furtados aqui em João Pessoa, em toda a Paraíba, em especial na região metropolitana aqui da nossa capital. É notório, né, o grande número de veículos roubados e furtados aqui em João Pessoa e região metropolitana. Por isso, é fundamental uma operação como essa, que desmotiva, né, e combate aí o furto e roubo de veículos, em especial o comércio de peças roubadas, furtadas, oriundas, então, do crime de roubos e furtos de veículos aqui na nossa João Pessoa. A gente pode voltar a qualquer momento, trazendo, então, atualizações e desdobramentos em relação à operação desmanche que ocorre nesse momento no Distrito Mecânico aqui em João Pessoa.